Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. E foi pensando em desarmar esses criminosos que o governo lançou a campanha do desarmamento em todo o país. Hoje faz exatamente um mês que ela começou a vigorar aqui em Mato Grosso. E a expectativa é que o número de devoluções de armas aumente devido à agilidade no pagamento das indenizações. Preocupado com a segurança da família, este empresário entregou a espingarda que tinha em casa logo no dia do lançamento da campanha. É aquela questão, né? A gente se preocupa com o futuro, né? Pensando no futuro, né? Se quer ajudar, fazer a parte da gente, né? Se todo mundo fizer, resolve, né? Só nos primeiros 10 dias de recolhimento, mais de 40 armas foram entregues para destruição em todo o estado. E a expectativa é que o balanço de todos os 30 dias revele um número bem maior. Na Grande Cuiabá, as armas podem ser entregues nas centrais de ocorrência da Polícia Civil e nos comandos regionais 1 e 2 da Polícia Militar. Já no interior, todas as delegacias e postos da PM recebem o armamento. Tem surpreendido bastante o volume das armas apreendidas, né? Como o seu estado de conservação. Não são armas velhas, enferrujadas, que estão sendo entregues pela população. São armas que estão em bom estado de uso e de conservação. Isso significa um amadurecimento da sociedade, uma conscientização dos cidadãos para que eles procedam a essa devolução das armas de fogo. A etapa estadual da campanha não tem dia para acabar. Entre as mudanças em relação ao ano passado, está a garantia do anonimato para quem não quiser se identificar no ato da entrega e ainda a inutilização da arma já no posto de recebimento. A arma será inutilizada na frente do cidadão. Na hora que ele entrega, essa arma já é inutilizada para que ele verifique e confirme essa inutilização. Dali, elas são depois encaminhadas ao Exército Brasileiro, que é o responsável por toda essa questão de armamentos no Brasil. E ali, então, depois, elas serão destruídas em definitivo. E a indenização, que varia entre R$ 100 e R$ 300, está chegando com mais agilidade aos cidadãos. Além da preservação, que é importante, essa preservação de quem está entregando a arma, facilitou muito também a questão do recebimento. Hoje, nós vamos fazer um evento aqui já nesse sentido. Você entrega a arma, ele já recebe um tique, vai no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, de R$ 100 a R$ 300. Você já vai lá e recebe isso aí. Obrigado. Obrigado.